Yo, daqui a Malabá, Ressurreição 3, façam barulha! Uma grande diferença é que na tua crença o mortal pode matar um deus. A tão se chamares desses os teus, junta-te a eles. Cinza divina, este mortal ardeus. Uma ardúria como a fúria entre filisteus e hebreus. A tão como essas, vou mostrar como essas, palavras são falsas promessas. Mano, cagamos para os teus, prometi-os, prometemos e prometeus. Já te disse, és uma ganda tanga, os teus valores, a tua vida comprometeus. A tão fica a saber, aqui e ali, tudo o que tiver a ver contigo. Cagamos para ti e para ti e para os tuos, para os nós e para os eus. Motherfucker. O segundo bate, depois, vem a luta de varinhas com Harry Potter. Broda, a única coisa que tirei dessa barrel, foi uma ganda cesta de meia hora, anota. Mas ainda apanhei a parte em que disseste que a barrel traria um peixe maior. Resultou, mas ganda otário, como é que és atrair um peixe maior se estás fechado num aquário? Barras só para o people rir, és um falhaço que só disfarça uma máscara na cara que sai cara quando não encaixes, sinto-os do cor da tua cabeça a ver se tu saltas dessa caixa. E diga-te, o teu som é mau, Miguel, queres fazer melhor, não precisas de ser pró ou ter tudo, Miguel. Basta te dizeres o meu nome sem beat e já sou o melhor, Miguel. Flip, FL e P. Se o teu problema é mule dizes, o meu nome já vem com FL, Miguel. O meu rap é fiel, Miguel, mas ele a pensar. Já vem com FL e P. P. P é de Pedro e até que o nome próprio te matava, G. Queres ser o melhor, mas não é, é aqui. Esquece o título da última batalha A batalha é Miguel vezes Pedro Só se é que tu vezes MVP Aqui o Pedrinho jogava futsal no Liberdade Atletico Clube Clube este onde tu eras capitão O que seria algo de mérito Até saber que teu pai era teu treinador A sério? Calma Conceição Calma Conceição Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim deve ser perdido, não é? Tantos jogadores que ele considerava e tratava como filhos E tu não eras o preferido Ai Ai Felipe Eu tou-me a cagar Eu do ex trouxe mesmo estas dicas porcas Eu tou seguro do meu texto sabendo que eu tenho as minhas postas E podem criticar à vontade I don't care Toda a minha vida também me senti um jogador da maneira que o meu nome só é mencionado Nas minhas costas, Felipe E eu adoro cerveja puto Mas quando eu escrevo um texto tenho sempre com missão de coral Só para te mostrar que eu não preciso dos teus truques nem de ir ao teu Facebook Para chegar aqui e dar-te uma lição de moral É que a sério boy Eu não sei como é que ele é chamado Se metade dos rounds não diz nada a outra metade via tá calado Então tá calado que eu só faço-te ralado quando eu trago cheese Boy eu já te disse Ou podia dizer que não tens guita e que és um chato liso Essa conversa já me irrita deixa o chato police Que eu não trago piece Não o mijo no teu copy do outro chato piece Em frente a mim eu não quero saber quanto é que o filtro cobra Esta barrel devia começar contigo a fazeres-me uma bénia Comigo no primeiro espaço qualquer filtro se dobra Então tens três barrels na nova escola Gi e vens assim pá quarta da escola Primeiras três se dobra Vocês já sabem que a quarta o filtro se enrola Então filtro Tô só numa de fumar uma Eu e o filtro Vês quando eu construo barras Penso na morte do meu cota As minhas falhas em batalhas É aí que eu encontro a mente A morte do meu cota As falhas em batalhas Filha da puta não preciso que me digas de onde tu bens Que isto sim é que é um entroncamento Então espera Que és batalhas Que és batalhas Que és batalhas Por isso desiste Para que é que insististe no caminho do improviso Se o teu destino é só Despiste Não conseguiste interpretar a imagem Mas eu vim descortinar a miragem E mostrar-te que foi sozinho que te o diste Mais valia que não te tivesse visto Cada quadra do Pelé Na knockout Vale logo mais aplausos Que os nove rounds que iso biste Por isso Se me sinto triste Olha porque contra mim no ringue Só tem vindo lixo O irritante é que hoje O lixo dá-me tanto dojo Que eu já nem sei se limpo isto Emberam só o inger isto Contra o só gui Nem a primeira ronda digeriste Por isso Fica no mínimo estranho Dizeres cuspiste Com esse registro Não nem sequer é estranho É só sinistro Pelo que tenho visto Até contra a speed zinguliste É isso É isso É só trocadilhos e partir palavras Que me trazes sem significado E como nunca foste um poeta Que por completo só os dizes pela metade Mas ele quer ser poeta Sem aparecer e sem escrever o que a poesia exalta E hoje acabas numa valeta Pois só queres o capital da malta Não és completo como eu surreal Se ganhar quem tem mais letra Sou otorrino Laringologista Se for quem tem mais caneta Sou Tony Parker Que o Parker do Peter Se for quem tem mais tinta Sou Fernando Polvo Jogador da Invicta E se for o mais artista Parto da cara Até que todos os teus autorretratos Pareçam quadros surrealistas Não descompares surreal Já percebeste porque contra o ricas Estiveste brancas a dar voz ao norte? Black Bolt Hoje só vim dar voz à morte Mas esta batalha não é contigo É com o público Eles querem dar-vos amor Eu quero dar-vos à morgue Percebe que eu sou uma máquina de escrever Tipo sou metade cyborg Então sai logo Que eu só vi ao porto Matar este animal Que parece que acabou de sair do zoo da maia fellas Vieste o mesmo sítio dessa lenda? Mas essas lendas são mentiras E eu não sou da laia delas Eu sou um papa mundos Hoje vais para a covinha Que a mira vai oh guelas E se é a segunda vez Que vem ao porto Matar um filho de Gaia É porque eu sempre adorei esta conexão Gaia Xelas E por falar em ângulos Hoje trouxe 3 rounds E em cada um Sinto que a sorte a cresce Cada round é um remato forte Sem frete Querem que me torne maestro Mas como é que eu não vou ter sorte boy? Sem 3 remates Acertei 3 vezes no set boy E eu não vim brincar ao rap É certo que quebre Não haja dúvida E depois do ar De criar um teste mais cheiro E deram-me um de escolha múltipla Mas eu tiro nota máxima em qualquer situação Domino a multidão Para mostrar ao menino que gosta de apontar armas Em batalhas Que não preciso apontar armas A ninguém para ter o ferro na mão Vim Zero Bora carai Bora carai Tchau, tchau